Oi gente, sou a Júlia do Livros e Blá Blá Blá, e hoje estou aqui para gravar a tag Confissões de um Bibliófilo. Não fui tagueada por ninguém, não, mas vi a tag e achei bacana, falei, por que não respondê-la? Então vou responder. Normalmente as pessoas são tagueadas para responder a tag, mas, enfim, eu não fui tagueada, mas vou responder mesmo assim. Vou deixar no box de informação o crédito de quem criou essa tag e em qual canal eu vi, tá? Vai estar aqui embaixo se vocês quiserem saber. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual o gênero de literatura que você se mantém longe? Eu não gosto muito de autoajuda e nem de biografia. São gêneros que eu acabo não lendo muito, quase nada eu lendo, na verdade. Biografia é só se realmente for uma pessoa que eu quero muito mesmo saber sobre a vida daquela pessoa, se eu realmente achar que vai ter algo legal a acrescentar para mim, mas normalmente eu não gosto. E autoajuda depende muito, porque a grande maioria eu acho muito forçado, eu não consigo me conectar. Então é isso. Esses são os gêneros que eu realmente não gosto muito. Dois. Qual o livro que você tem na estante que tem vergonha de não ter lido? Todos os livros que ficam lá, brisando na estante que eu acabo ou comprando ou ganhando e não lendo, eu fico um pouquinho assim, envergonhada, porque eu acho legal você ficar apenas acrescentando livros, acrescentando livros para ter volume. Eu acho que livros tem que ser lidos, então todos aqueles que eu não li tem vergonha. Mas tem um livro que eu ganhei de aniversário, já tem uns 4 anos mais ou menos, que eu acho que é, acho que faz uns 3, 4 anos, não sei. Que todo mundo leu, todo mundo gostou, foi super indicado, eu ganhei o livro, tá lá, novíssimo e nunca li. Que é o livro Um Dia, esqueci o nome do autor agora, vai aparecer aqui embaixo para vocês, e eu acabei não lendo e tá lá, e toda vez eu olho para aquele livro e falo, não, vou ler esse livro agora. E não leio. Então é um dos livros que eu mais tenho vergonha de não ter livro, entre outros. 3. Qual o seu pior hábito enquanto leitor? Eu tenho um hábito que eu detesto, mas é incontrolável, quando eu vi eu já fiz, que é ir na última página do livro para ver quantas páginas tem. Poderia procurar no Google, poderia procurar em resenhas quantas páginas tem, sim, mas eu gosto de abrir o livro e ir até o final. E o que acontece, eu acabo lendo palavras do final dos livros e frases. Às vezes, tipo, a frase é insignificante, não vai mudar nada na minha vida, mas às vezes tem um belo spoiler, porque, né, é a última página do livro, né, Juliana? Vai ter spoilers, óbvio. E eu tenho esse hábito super chato e eu fico bem chateada, mas quando eu vejo, a hora que eu lembro de não fazer, já fiz. Então eu sempre quero ver quantas páginas tem e eu sempre vou lá na última página para ver e pego spoilers. É um hábito que eu acho muito chato, que eu acho ruim, é o meu pior hábito. 4. Você costuma ler a sinopse antes de ler o livro? 5. Nem sempre. Eu costumo ler algumas resenhas de blogs que eu sei que não contam detalhadamente. A sinopse oficial mesmo eu não costumo ler, porque eu acho que a sinopse oficial dos livros revela muita coisa. Então eu costumo não... eu não gosto. Mas eu gosto de ler algumas resenhas para ter uma noção, mais ou menos. Mas na maioria das vezes eu começo a ler sem saber mesmo, porque eu acho mais empolgante. Então eu não tenho esse hábito. 5. Qual o livro mais caro da sua estante? Eu não compro livros caros. Essa é a realidade da minha vida. Então vamos supor que o livro mais caro da minha estante... Talvez tenha sido um da Sophie Kinsella, Menina de 20, que quando eu comprei... Não, não foi o Menina de 20. Foi o... Não, foi o Menina de 20, mas estou confusa, desculpa. Menina de 20, quando eu comprei custou 35 reais e foi o livro mais caro, porque eu realmente não compro livros caros. Só quando é um box, né? São vários livros, que aí pagam... não, de repente pagam 100, 400 e pouco. Mas são vários livros, então se você for dividir o valor do box no valor dos livros, na quantidade de livros, vai dar pouco. Então, whatever, né? Então, quer dizer que eu não gastei muito. Então, o livro mais caro que eu tenho na minha estante, com certeza, foi na base dos 35, 37 reais, que foi o da Sophie Kinsella. 6. Você compra livros usados em sebo? Não compro, porque não tem sebo aqui na minha cidade. E quando eu viajo para cidades próximas, também não tem. Então, não compro, porque eu nunca fui a um sebo. Só por esse motivo. Não por ter algum preconceito, por não gostar de comprar livros usados, por achar que vai ter alguma coisa no livro. Não, não é esse o motivo. Eu não compro por falta de oportunidade mesmo. Ah, vale sebo online? Se valer uma vez, eu comprei um livro no estante virtual. Se valer isso, então sim, compro no estante virtual. Às vezes. Mas nunca fui num sebo físico, pegar o livro na mão, aquela coisa. Não. Mas não tenho nada contra, tá? Vamos deixar isso claro. 7. Qual sua livraria física preferida? Aqui nessa cidade onde eu moro, assim, ele é muito grande. Tem uma diversidade de coisas, só que não. Não tem livraria, não tem nada semelhante. Nada, nada, nada. Pra você comprar livros só pela internet. Então, aqui não tem. E quando eu viajo, eu sempre vejo a livraria Saraiva, né? Então, eu já fui na livraria de cultura uma vez, que é maravilhosa, maravilhosa. Mas foi uma vez só, então... Sabe quando você não tem muita referência daquilo? Porque foi uma vez só, faz muito tempo. Então, eu acabo preferindo a livraria Saraiva. Porque quando eu vou pra Rio Preto, que é onde eu vou, assim, né? Onde eu saio, beleza? Tem a Saraiva, a Saraiva é muito bonita. Então, escolho a Saraiva. Oitava pergunta. Qual a sua livraria online preferida? Não é uma livraria, né, gente? Mas eu gosto de comprar no Submarino. A maioria, acho que 80% dos livros que eu compro online são sempre no Submarino. Porque eu acho que o Submarino tem as melhores promoções, os melhores preços, os melhores junções de livros. Às vezes eles fazem pacotes, coisas assim. Então, eu acabo comprando lá. Enfim. Nona pergunta. Então, você tem um orçamento mensal pra comprar livros? Não. Tá difícil ter um orçamento mensal pra pagar as contas. Quem dirá pra comprar livros? Então, não. Não tem um orçamento mensal pra comprar livros. Nunca tive. Não, 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 não. O certo seria eu nem ficar comprando nada. Faz bastante tempo que eu não compro, na verdade. Livros, acho que faz mais de seis meses que eu não compro. Ah, mais até. Que eu não compro nada. É só o que eu ganho e recebo das editoras mesmo. Então, não tem um orçamento mensal. Um dia, quem sabe. E a décima pergunta é... Quem você tagueia? Parece que todo mundo que eu vi já respondeu essa tag. Acho que a Nini, do estante da Nini, não respondeu. Então, eu vou taguear a Nini. Acho que eu vou taguear só a Nini. Porque as outras pessoas que eu acompanho, eu acho que todo mundo já respondeu. Pelo menos do que eu tive essa impressão. Mas se você não respondeu e você quer responder, fica à vontade. Eu respondi sem ninguém ter me tagueado. Acho que não tem problema nenhum. É isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo. Não deixe de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se pra receber os próximos vídeos. Se você quer conversar, saber o que eu tô fazendo, me siga nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. E acompanhe o blog também. Tem sempre um post no blog com algumas informações adicionais sobre as tags, sobre os vídeos, tá? E é isso. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário aqui também pra eu saber o que você achou desse vídeo. Um super beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Um super beijo pra todos vocês.